Questão de política, sabe, eu não quero saber disso, sabe, por favor, não toque no assunto, se começar com essa história, eu vou sair da igreja. Tchau. Bye bye, so long, very well. Vá em paz. É melhor sair e ir-se embora do que ficar aqui perturbando e eu ter que botar para fora. Ah, pastor, eu só estou tomando partido político, nem estou tomando partido político, nem sou filiado e nem vou me filiar a nenhum partido. Eu estou pregando aqui princípios. Minha irmã, coloca o primeiro vídeo, por favor. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para os seus filhos? Com aquele anticristo ali atrás, olhando e rindo. Você vira a performance do beijo aqui, né? Você vira. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se preparem, porque eu estou com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não, não se descuidem. Coloca o próximo, por favor, minha irmã. Os pobres, elas morrem tentando fazer aborto, porque é proibido o aborto, é ilegal. Quando que a madame, ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, em Parbelim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil, ela não faz, porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. E essa pauta, essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E uma coisa, todo mundo, outro mundo, sabe, brasileiro, que é que linda, e eu acho que nós, é que temos que assumir essa discussão. Tentando fazer a sociedade em Londres e não compartilhando o retrocesso, sabe, que a gente tem essa discussão. assassino de crianças, abortista, defensor de ideologia de gênero e mentiroso, porque agora veio dizer que é contra o aborto. Coloca o próximo, irmã, por favor. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando contra o caso do policial? A gente vai fazer isso. Aí você fica trancado dentro da sua casa, é colocando grade nas portas, colocando grade na janela, botando cerca elétrica, botando câmera, sai de casa assustado, quando chega de noite é correndo para entrar em casa com medo de ser roubado, é carregando o celular no bolso para ninguém ver, anda toda temorizada no meio da rua e vai voltar nesse marginal. Aí você olha na minha cara e vem dizer que é crente. Se converta, meu irmão. E vou dizer mais uma coisa, já fica sabendo daqui do púlpito. Eu estou procurando saber de todos os membros da igreja quem é que vota na esquerda. Porque membro dessa igreja não vai ser, e nem vai ficar em departamento, dando aula para criança, nem para adolescente, porque isso é uma incoerência. Votar em quem defende aborto... Votar em quem defende aborto, em quem defende banheiro de gênero para criança, que defende drogado. Está com um projeto de lei aqui que não vai poder ser preso se fizer um roubo até 900 reais. Se roubar um celular, não tem problema, porque rouba um celular para tomar uma cervejinha. Para tomar cerveja no inferno. Se não está gostando, procure outra igreja para você. Tem pastor aí que defende PT e é esquerdista. Pode ir. Aqui, não. Ah, o senhor agora é bolsonarista. Me chame do que você quiser. Estou nem aí para título. Título.